Tá gravando, eu faço assim com a mão e desço pra baixo, eu desço aqui a minha mão pra baixo e aí acontece o que? No que eu desci a minha mão, a câmera tá filmando o cartão e eu viro o cartão do lado de cá e eu tenho a informação. Você entrega na mão dela o RGCPF, acabou sua vida ali. A sua vida ali tá contaminada, já tá condenada. Como vocês sabem, nós temos aí no mercado hoje uma quantidade de ataques de todas as formas. Se você tentar comprar hoje no cartão de crédito, os caras estão de olhos abertos pra ver se pega a gente. Você vai comprar no digital, os caras estão de olhos abertos da gente. Você vai fazer transferência, os caras estão de olhos no nosso aplicativo. Você vai fazer movimentação, os caras estão de olhos na nossa movimentação. E aí o que acontece? A gente tem que ficar muito atento a tudo que nós fazemos hoje. Então um dos pontos principais é quando a gente usa nosso aplicativo pra banco. A gente usa o nosso próprio aplicativo pra fazer operações com banco. E eu já dei essa sugestão pra vocês e vou novamente trazê-la aqui pra vocês. O seguinte, é muito importante, se for possível, quem tem dois aparelhos, quem tem dois aparelhos de celular, manter um aparelho em casa e o outro aparelho você usa. O que eu trouxe de sugestão? Manter um aplicativo de bancos em casa. Não usar um aplicativo de bancos no aparelho que você usa no dia a dia. Por que, gente? Porque hoje, o que o celular se transformou pra gente? O celular hoje em dia pra gente, ele virou um computador de mão. Então tudo se faz pelo celular. Você quer fazer uma chamada de vídeo? Você pega o celular. Você quer escrever? Você pega a caneta do celular e escreve. Você quer assinar um contrato? Você assina um contrato no celular. Você faz scanner direto pelo celular. Você transfere, você envia, você recebe. Então o celular, ele virou o quê? Um computador de mão pra gente. Hoje, é muito comum você não ter computador em casa e ter só o celular. É muito comum ninguém ter televisão mais em casa e usar o celular. Então tudo se faz em celular. Então a gente tem hoje uma situação que fica um pouco mais vulnerável, principalmente quando você abre muito arquivos. Então você recebe, por exemplo, eu mandei pro Itaú. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que que o... Diariamente o pessoal tá mandando do Itaú, né? Quer ver? Só pra vocês terem uma ideia. O que tá acontecendo? Só pra vocês terem uma ideia. Olha isso aqui. Edna possui um saldo pra receber e aqui embaixo, pessoal, tem um arquivo. Aqui embaixo tem um arquivo. Então se a pessoa não se atenta, ela acha que isso aí é verdade. Deixa eu mostrar pra vocês verem. Olha aqui. Dá uma olhadinha. Tá vendo isso aí? O golpe? Tá vendo aí? Isso é um golpe. Presta atenção. O que que eles estão fazendo, esse pessoal? Olha o arquivo de bandidos. O que eles estão fazendo? Eles descobriram que os bancos estão devolvendo dinheiro pra cliente. Rapidamente, eles disparam esse arquivo pras pessoas. Rapidamente, eles disparam esse arquivo pras pessoas. Só que o e-mail eles escondem. O e-mail eles escondem. E aí você clica pra abrir o e-mail, ele abre e mostra que tipo de e-mail que é esse. E aí esse arquivo tem um vírus. E quando você clica nesse arquivo, ele baixa no seu celular. Ele baixa no seu celular e o espião entra. O espião entra, você não percebe. Quando você vai fazer uma transferência via Pix, via TED, o celular começa a ficar lento. Ele começa a ficar lento e ele para de funcionar. Aí ele pede pra você refazer a operação. Aí quando você faz uma operação, você não percebe que já alteraram os dados pra receber o seu Pix ou a TED. Aí quando você depara, você vai ver que o dinheiro foi pra uma outra pessoa. Então tudo isso está acontecendo e com muita energia perante os golpistas. Então isso que eu mostrei pra vocês aqui é o pequeno de muitas coisas que estão acontecendo por e-mail. E aí quando você mal percebe, isso daqui chega no seu celular. E aí as pessoas começam a não entender por que o celular está ficando assim e assim o outro e tal. E aí você perde dinheiro da sua conta corrente, os caras bloqueiam o seu celular, começam a fazer operações, né? E vocês acabam sendo vulneráveis a essa fragilidade que acontece dessas fraudes através da internet no seu celular, como porque é a porta principal de entrada da malandragem. Então o que eu dei de sugestão pra vocês manterem o celular de vocês com bancos, aplicativo de bancos em casa. Que aí você evita baixar essas coisas e se acontecer de seu celular ficar contaminado, você não terá risco algum, porque o celular com bancos, senhas e tal, está em casa. Não está nesse outro aparelho, tá? Então fica como sugestão pra vocês isso daí, tá? A outra situação que está acontecendo muito, gente, olha, todo dia, vocês devem concordar comigo, todos os dias a internet, a TV, os bancos estão mandando pra nós material de publicidade, imprensa, falando o seguinte, o Itaú não liga pra você, o Bradesco não liga pra você, o Santander não pede chave de senha e tal. Gente, é tão notório isso pra gente, que pra nós isso é loucura, alguém passar senha, chave, cara, é surreal que nós passamos e caímos em golpe, porque é tão notório que é golpe, mas a pessoa que cai não percebe, né? E às vezes tem vergonha de falar e coisa parecida. Pois bem, quando você está fazendo uma compra na internet, o que que eu sugiro a vocês? Se o cartão de vocês não tiver um cartão virtual recorrente, preste muita atenção nesse site que você está comprando. Muita atenção. Porque nem todos os bancos estão alertas 24 horas com aquela segurança de saber que aquele site que você está comprando é um site perigoso, né? E dependendo do site que você está comprando, com o seu cartão de crédito, por exemplo, aqueles sites parceiros, né? Você entra dentro do Mercado Livre, o Mercado Livre te joga pra uma página de um site que é parceiro dele. O cartão de crédito, se ele não for muito rígido, ele vai deixar passar a compra. e esse site provavelmente pode ter alguma coisa ali te pegar, né? Então, hoje, só pra você ter uma ideia, membros do canal que nunca usaram a internet tiveram fraude no seu cartão de crédito. E aí fala, como que explica isso? Cara, são tantas coisas. Por exemplo, você pode ter ido numa loja e nessa loja tem uma câmera em cima do caixa e você não percebe. Sabe aqueles balcões que tem só um vidro e a funcionária fica atrás do balcão? Então, aquelas lojas tem um balcão e em cima tem uma câmera ou aqui embaixo dessa mesa tem uma câmera desse jeito aqui assim, ó, apontada embaixo da mesa pra esse cartão. Então, quando eu vou passar esse cartão, essa funcionária do caixa ela coloca a câmera e tá gravando. Eu faço assim com a mão e desço pra baixo, eu desço aqui a minha mão pra baixo e aí acontece o quê? No que eu descer a minha mão, a câmera tá filmando o cartão e eu viro o cartão do lado de cá e eu tenho a informação. Você entrega na mão dela o RG CPF. Acabou a sua vida ali. A sua vida ali tá contaminada, já tá condenada. A sua vida ali A sua vida ali tá com a mão dela. A sua vida ali tá com a mão dela. A sua vida ali tá com a mão dela. A sua vida ali tá com a mão dela. A sua vida ali tá com a mão dela. tá com a mão dela. tá com a mão dela. A sua vida ali tá com a mão dela. A sua vida ali Obrigado.